Fala aí povo, bom, bananado aqui. Bom, hoje a gente vai ver como rodar o PC Engine CD ou TurboGrafx CD no computador, né? Primeira coisa que a gente vai fazer, vem aqui no Google digitar Docs Espaço Lib Retro Eu vim aqui na Home mesmo, né? Bom, dessa vez eu vou fazer diferente, eu não vou ouvir aqui em do Loja e não vou baixar a Stable, eu vim cá embaixo aqui, vou baixar essa versão aqui, que é a versão compactada, tá vendo? Aqui tá o Stale, aqui tá a versão compactada. Se o computador for de 32 bits, você baixa aqui, se for 64 bits, é aqui. Salvar no D, tá baixado aqui já, não precisa salvar de novo, só pra vocês verem como é que faz. E tem essa opção aqui também, né? Você vai precisar baixar, que é a pasta System. Só clicar aqui no Zip, salvar como, já tá aqui também, eu não vou baixar de novo, só pra vocês verem como é que faz. Então, agora a gente vai voltar lá pra Home dele, né? Vem aqui em For Uses, vou aqui minimizar esse Getting Started. Vou vir aqui em Core Library. Eu vou procurar aqui o NEC. A NEC Emulation, né? Bom, a gente vai trabalhar com Core, Bitter, PCE, Feist, né? E também o Bitter, só o Bitter, PCE, sem Feist. Eu gosto mais do sem Feist, né? Mas eu... Vamos ver aqui como é que faz, o que precisa pra rodar ele, né? Então, ele é feito pelo mesmo grupo do que fazia aquele Imagina Frame pra Mega Drive. Nossa, aquele programa bem antigo, né? Usar licença GPLv2. Aqui são os arquivos que a gente precisa, né? Esse aqui é o requerido, né? Esses outros aqui são opcional. Esse aqui é o principal, então a gente vai... Não precisa se preocupar, ele vai vir na pasta System. Aqui tá a extensão que ele roda, né? As bibliotecas que ele é compatível. E aqui tem os filters, né? Olha, ele dá pra salvar, dá pra... Fazer um State também, ó. Aqui tem algumas informações sobre geometria... E time, né? Eu esqueci daqui, roda o... O PC faz... Roda melhor, tá vendo? 59... Quase 60 FPS. Aqui tá falando o tamanho... Aqui tá falando como que você faz pra... Rodar o conteúdo, né? Parece que você tem que rodar como... Vendo aqui, ó... Você tem o arquivo... Full.bin... Você tem que criar, né? Um arquivo de texto e salvar ele como Full.cui. Então você vai ter que rodar os arquivos Cui primeiro. Não precisa se preocupar com isso daqui, porque geralmente... Os arquivos Cui já vem direto no conteúdo que você baixa, né? Tem que fazer mais ou menos desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Provavelmente se você não fizer isso, ele vai rodar o jogo sem som. Então... O CHD não precisa fazer nada, é só você... Tá falando aqui que você consegue converter pra CHD, ó. Com precede, rooks of data. Depois eu vou tentar aprender a fazer isso aqui, ó. Parece que diminui o tamanho, né? Se ele comprime... Depois eu vou tentar fazer isso aqui com alguns... Conteúdos que eu tenho aqui, ó. Aqui tem as opções do Core, né? Dá pra fazer bastante modificações aqui, ó. É, eu acho que é só isso aqui. Eu vou deixar aqui em cima o primeiro. Primeiro a gente vai ver aqui como é que faz, né? Então eu vou extrair ele aqui. Eu baixei tudo no D, né? Eu tô baixando agora no D porque o meu C é um SSD, né? Eu tô baixando muita coisa nele. Tá deixando... Primeiro deixa eu ver o que tem aqui dentro, né? Bom, ele já tem uma pasta aqui. Então eu não preciso extrair ele dentro de uma pasta. Ele vai ficar extraído dentro de uma pasta. De várias pastas. Então eu posso usar o comando aqui, extrair aqui, ó. No WinRAR ou no WinZip. É a mesma coisa. Vou usar o WinRAR que ele é mais rápido, geralmente, né? Não era pra demorar tanto, mas... Tá demorando. Só porque eu tô gravando. Vale, meu final. Bom, já foi. Tá aqui. Vou mudar o nome aqui da pasta pra ficar mais bonitinho. Agora a gente vai precisar da pasta System, né? Você pode ou arrastar ela pra dentro daqui, ó. Ou você pode selecionar aqui e procurar aqui no... Tá vendo? Aqui, ó. Ela assiste aqui, ó. Tanto faz. Qualquer um... Qualquer das formas ela vai extrair pra dentro do lugar que a gente precisa, né? Deixa eu fechar aqui agora e ver se tá tudo certinho lá. Tá tudo certinho aqui. Deixa eu colocar aqui pra listar. Agora eu vou procurar o SIS. Tá aqui, ó. Tem o SIS card 1, o SIS card 2, o SIS card 2U, o SIS card 3U. E o SIS card 3U. Caso a gente vai precisar desse aqui, né? Esse aqui é o requerido. Então vamos lá. Eu vou voltar aqui e vou criar um atalho, né? Mostrar pra vocês como é que cria o atalho. É só você clicar aqui com o botão direito, criar atalho. Você renomeia ele pra ficar mais bonitinho. Vendo aqui, ó. Se você quiser, você pode colocar o... O A maiúsculo aqui. Coloca o R maiúsculo também que fica mais bonitinho, ó. Pronto. Aí a gente move ele lá pra área de trabalho. Se você quiser, pode mover pra outro lugar também, ó. Área de trabalho. Se você quiser, ele em outro lugar, né? Você pode mover, por exemplo. Aqui, ó. Vou clicar no botão direito no link do Adobe Photoshop. Então se eu colocar ele aqui. Ó, já tem um aqui, tá vendo? Ele provavelmente vai substituir esse que tá aqui, ó. Que é o meu já configurado. Tá vendo? Então... Isso é só caso você queira... Mover ele pra cá, tá vendo? Vou ignorar, não vou mover. É só pra vocês verem como é que funciona. Então... Vou deixar aqui na área de trabalho mesmo. Deixa eu ver se ele criou... Bonitinho o atalho. Só não criou o ícone, não sei por que. Deixa eu ver se eu consigo alterar o ícone. Procurar... Aqui, ó. Retroage. Pressionar aqui e aplicar. Ok, bom, não. Não apareceu o ícone ainda. Provavelmente vai aparecer depois que reiniciar. Depois a gente vê isso. Bom, vou lá de novo agora aqui. Não precisava vir aqui não. Já criei o atalho, né? A gente pode clicar direto no atalho aqui. Bom, ele vai abrir. Vai abrir assim, ó. Criou o arquivo de configuração. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é baixar o core, né? A gente vai vir aqui em atualizador online. Vai vir aqui em baixar núcleo. Aí você pode descer lá ou pode apertar o S e colocar NEC. Só apertar o ENTER. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse aqui que eu gosto de usar o biter e pce. Bitool, né? E tem o biter pce fast. Que é aquele que a gente tava lendo lá. Se você quiser, você pode instalar logo os dois, né? Ou você pode instalar logo todos os NEC aqui. Se você quiser, ó. Eu nem vou usar esse aqui. Acabei instalando ele, ó. Tem o pce fx também aqui, ó. Só pra testar, então. Agora a gente vai voltar aqui. A gente vai vir aqui em arquivos de sistema. Ver se tem alguma coisa aqui, ó. Não tem nada pro... Da NEC aqui. Então não precisa baixar nada aqui. Cave Story... Não, não tem. Não precisa mexer aqui. Atualizando aqui o instalado. Caso você tenha alguns outros núcleos instalados. Você sempre clicar assim aqui pra ele atualizar. Ele baixa sempre a versão mais recente do núcleo que você já tem. Aqui caso você queira... Criar listas. Só ligar. Eu não vou criar listas nesse vídeo. Então... A parte mais importante é aqui, ó. Além dessa daqui, né? De baixar, de atualizar o núcleo instalado. É vir aqui, ó. Atualizar... Arquivos de informação de núcleo. Esse aqui você tem sempre que baixar. Atualizar recursos também é bom. E atualizar perfil de controle também é bom. Esse aqui é ótimo. Seu controle vai estar sempre configurado. Pra passar caso você não tenha tempo a jogar. E quer botar um códigozinho, né? Pra ficar invencível. E os outros aqui é bom sempre baixar. Daqui pra baixo é bom você baixar tudo. Se você... Quiser e tiver tempo. Eu não vou baixar porque eu não preciso, né? Agora a gente vai... Mostrar como é que baixa o... Recore na Steam aqui. Você vai clicar aqui no teu retrost. Vai vir aqui, ó. Paginando da loja. Vai vir aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ver todos e vai... E vai procurar aqui, ó. O Beetle PCE, né? Esse vai ser difícil de achar, hein? Deixa eu ver... Beetle PCE... Beetle PCE... Não sei se tem... Tem o Beetle PCE, tá ele aqui, ó. Só você clicar aqui, tá vendo? Ó, Beetle PCE... Que vai vir aqui, ó. Baixar. Quando você clicar aqui em baixar, ele vai abrir direto... O Retroarch da Steam, ué? Não vai abrir, não? Quem baixar já é meu filho. Estranho, não tá... Não tá abrindo. Abriu agora. Deixa eu ver se eu cliquei duas vezes. A lista que eu falei é isso aqui, ó. Tá vendo? Aí você cria uma lista aqui, aí mostra a capinha do jogo. Não fica... Aí fica bonitinho, ó. Tem... Tem negócio que mostra a capinha. É esses aí que tá mostrando... Ah, tipo um print do jogo e não a capinha. Que estranho, eles mudaram isso, é? Deixa eu ver se tem aqui ainda o... Geralmente é do Saturno que é Master System. Tem as capinha. Também não tá tendo a capinha, ó. Tem uma print do... Do jogo. Que estranho, né? Antes era a capinha, né? Mas enfim, vai ficar assim mesmo. Deve ser porque eu desliguei aquele negócio lá, não. Esse aqui é aqui, ó. Configurações... Gravação... Configuração... Não lembro se é aqui ou não é aqui. Acho que é diretório. Deixa eu ver se é diretório. Não, não é diretório. Vou mostrar as capinha, deixa eu ver. Configuração... Não é aqui, já vim aqui, hein? O gado tá pedindo comida agora que eu tô gravando o vídeo. Deixa eu ver aqui. Acho que é interface do usuário. Deixa eu ver aqui, baixar... Não é aqui, lembrar tempo. Gente, eu tenho tanto tempo que eu não mexo nesse troço aqui que eu nem lembro isso. É sério? Vou ver se é a lista de reprodução. Geralmente fica cá embaixo, ó. Aqui, baixar miniatura e sob demanda. Geralmente ele mostrava também baixar a capinha, né? Eu sei porque não tá mostrando. Vamos voltar para aquele lá agora. Diretor o microfone aqui. Puxar Steam. Voltamos aqui. Agora a gente vai configurar ele. Então, aqui você escolhe interface. Caso você goste daquele que é igual ao do Xbox. Só vim aqui, mudar. Depois vim aqui no menu principal e reiniciar. Vai ficar igual ao do Xbox. Se você não gosta desse do Xbox, você entra aqui, ó. E volta para... Eu gosto mais da... Ozone porque ela é mais... Sei lá, mais bonitinha, eu não sei dizer. Iniciar. Pronto, voltei para o zone. Vamos lá de novo. Configurar vídeo aqui, ó. A saída geralmente eu gosto de usar... A Vulkan, né? Mas a GL tem maior compatibilidade. Então vou deixar na GL mesmo. Aqui eu só vou mudar isso. Vou voltar agora. A escala que eu gosto de mexer aqui, ó. Tá vendo? Aqui também. Aqui a proporção da tela eu gosto de colocar completa. Se você não gosta de completa, eu gosto... Que estico... Não gosta que estico o jogo. É só vou deixar aqui, ó. Fornecido pelo núcleo. Mas eu gosto de deixar completa. Filtage bilineal eu gosto de ligar também. Porque... Dá uma melhoria no gráfico do jogo. Parece muito aquela... Aquele filtro double pixel do... Final Burn. Aqui eu não mexo. Eu deixo aqui do jeito que tá. A sincronização também não mexo. Modo tela cheia também não mexo. Eu mexo aqui no modo janela. Eu venho aqui e ligo isso aqui, ó. Pra ele manter a posição da janela, né. Não precisa ficar... Maximizando tudo da hora. Eu gosto também de desligar isso aqui. Vendo. Vem aqui e maximizo de novo. E desligo isso aqui também. Aí ele fica... Assim, ó. Vendo. Sem barra em cima e sem barra embaixo. Fica legalzinho assim. Deixa eu ver mais o que que tem aqui de bom. Aqui tem o filtro de vídeo também. Que melhora um pouquinho o gráfico. Caso você quiser ligar. Eu recomendo esses últimos aqui, ó. Que é o Super 2X SAI e o Super Eagle. Eu gosto de usar o Super Eagle. Então, agora que a gente já configurou... A interface. Eu vou dar uma configurada no núcleo, né. O PC é faixa. Eu vou vir aqui, ó. Carregar o núcleo. Carregado. Cadê informações? Não tá aparecendo. Então eu vou carregar um jogo. Só pra... Figurar. Deixa eu ver aqui qual que eu vou fazer primeiro. Vou pegar o VARES aqui. Vou pegar... Aquele aqui primeiro, ó. Só apertar F1. Vem aqui em configurar. Cadê? Configuração de Core, gente. Tem opções de do núcleo. Só clicar e vem aqui ó. Gerenciar núcleo. Então vou mexer aqui. Vídeo RGB. Deixa eu ver se tem alguma opção legal. Então tem... Proporção da tela. Aqui você... Escolha a proporção da tela. Vou deixar automática mesmo. Escala de resolução... Automática. Não vou mexer nisso aqui também. A nível de... Mesclagem alta resolução. Mas tem umas opções aqui que vale a pena você mexer, né. Tem vertical inicial. Eu não vou mexer em nada aqui que eu não entendo, né. Aqui também ó. Qualidade da remestragem. Provavelmente é pra melhorar o áudio. Seis canais. Deixa três canais padrão mesmo. Isso aqui provavelmente é alguma configuração... De chip de áudio. Que eu também não vou mexer. Entrada aqui você pode escolher... O tipo de controle. Se você quer dois ou... Três botões. Eu não recomendo você mexer aqui. Por quê? Porque tem uma opção lá pra você trocar... De dois para três botão. Ou de dois para seis botão. Direto no controle mesmo ó. O CD do PC. Isso aqui a gente vai mexer ó. Caste de imagem. Isso aqui eu não vou mexer. Aqui tem a opção ó. Tá vendo o System Card em... System Card 3 tá vendo direto. Você pode colocar... Esse aqui eu acho que é o japonês. Esse aqui eu acho que é o americano, né. Mas eu vou deixar aqui mesmo. Não vou mexer. Arcade... Card... Velocidade do CD. Eu gosto de botar oito. Pra ficar mais rápido. Precisão do AD e PCM. Também não vou mexer. Então vou botar só aquilo ali. Hacks de emulação. Isso aqui é legal ó. Tem tempo limite de sprite. Eu vou ligar. Vou multiplicar a velocidade do... Isso aqui eu não sei. Não vou mexer. Porque geralmente isso aqui deixa o jogo... Muito acelerado. Entendeu? Então aí você dá uma olhada aí. Do jeito que você preferir. E você coloca. Agora a gente vem aqui. Menor rápido. Vem reiniciar. E pronto. Tá configurado. Deixa eu pegar meu controle aqui. Eu acho que já tá... Já tá configurado o controle. Dele. Deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui. Pra não ter problema de... Direitos autorais. Já tá... Já tá no 10 já. Deixa assim mesmo. Ó o espaço acelera. O legal do... Do... Do pce. É que a maioria dos jogos dele tem... Tem essas animaçãozinha no começo aí ó. Bora meu filho. Bora, 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 bora. Mais animação? Misericórdia em. Se você gosta de animação não dá pra cortar isso não? Não dá não. Bem feito em. O Ares do Mega Drive não chega nem perto. Bom pode dizer que o jogo seja igual mas ele não tem essa animação aí. A espada que ela ganha. Puxão button. Esse jogo que funciona com 6 botão não funciona é só você apertar o R2 né. Ou o LT. É. L2 ou RT. Do Xbox RT. Do Playstation é. L2. É o gatilho do lado esquerdo. Tá vendo? Troca de 2 botão pra 6 botão. Vou ver se tá aparecendo ali. Mas deve tá aparecendo aí pra vocês. Ó. Tá legal o jogo. Não tá ruim não hein. Tá ganhando um espadão nervoso aqui. Que vai salvar geral ó. Eita demônio. Agora eu vou ganhar tiro galera. Eu ganho tiro agora. Não sei se isso daqui gasta. Deixa eu fazer um negócio aqui primeiro. Eu tô achando que tá comendo ali embaixo. Deixa eu ver aqui. Voltar. Configurações. Vídeo. Escala. Escala não é aqui ó. Modo janela. Eu vou só habilitar essa opção aqui ó. E vou dar uma. Por isso que eu não gosto de ficar sem isso. Tá vendo? Que as vezes o menu rápido continuar. É o lá embaixo é comido mesmo. Tá cortando não. É comido mesmo. Eita ganhei um tiro mais forte. Ganhei um coraçãozinho. Ainda bem. Ainda bem. Esse jogo aqui é difícil pra caramba. Outro coração. Tô no metrô agora. Eu consigo pegar aquilo ali. Consegui. Mas tomei dano. Perdi o tiro fodao. Pô e voltou pra esse porque eu peguei aquele tiro lá. Nem sei. Eu peguei. Eu peguei um coração aqui. Olha o segundo. Ah esse aqui é só decorar. Jogo de decorar. Eu sei que você tem reflexos rápidos né. Peguei um tirinho de fogo aqui ó. Nossa esse tiro é bom hein. Ele segue os cara. Ela podia atirar pra cima também né. Vamos descer de novo. É que o jogo não tá feio não. Tá bonito hein. Pô que mole que eu dei hein. Eu sabia que ia pegar o tiro ruim. Eu sou muito burro cara. Podendo ter ficado aquele tiro bom lá. É eu não sei jogar isso aqui não. Pô pra você não ter que ficar apertando o F1. Tem um jeito também aqui ó. Você pode vir aqui em controles ó. Opa errei. Controles. Cadê? Menos rápido. Controles. Metei errado de novo. Menos rápido. Controles né. Não. Não é aqui ó. Você vai ter que vir aqui em configuração ó. Entrada. Ele vem aqui ó. Cadê? Controles de menos. Eu acho que é aqui. Não. Não é aqui. Teclas de atalho. Nessa opção aqui ó. Combo de comandos ó. Pra abrir o menu. Pode usar esse daqui ó. L3 e o R3. Em vez de você. Entrar aqui quando estiver no jogo. Você aperta os dois. Ele abre. Você precisa apertar o F1. Entendeu? Tem aqui em fechar conteúdo. Vou carregar conteúdo. E vou. Testar outro jogo. Testar qual. Agora eu testei esse jogo aqui. Que esse jogo aqui é maneiro. Abita o PCE. Um fast também funciona hein. Select to start. Ele reseta o jogo. Então não precisa você apertar. Os dois botões. Vem aqui em reiniciar ó. O próprio controle tem opção pra resetar. Pra avançar aqui. Tem animaçãozinha. Esse jogo aqui é muito maneiro. Será que eu tenho que matar aquele cara lá? É já que matar eles. Pra poder passar de volta. Vamos lá. O cara desceu. Se não matar os inimigos, ele não desce. Bora filhão. Bora, vamos para a próxima fase. Vou botar para baixo. Eu acho que vira descosta, assim, igual a Alucard. Ou você pode colocar diagonal também, que também funciona. Acho que é até mais fácil. Não consegui esquivar tempo. Esse jogo aqui é bem estilo Ninja Gaiden. É um joguinho bem bom para você passar o tempo. Agora eu vou abrir um chefão. O assiste dele é bem fácil, né? Só você... Dar o agarrão aqui, ó. Deixa eu sair do... Eu errei o botão, gente. Misericórdia. Viralmente é só você fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Quando ele pular... O Lobo está para baixo, apertou o Shuriken e dá esse voador aqui, ó. Não, mas já era, morreu. Vou tocar de jogo aqui. Eu recomendo esse joguinho aqui, gente. Ele é muito bom para jogar. Estilo Ninja Gaiden. Vocês vão gostar bastante. Na verdade, eu acho que ele é bem... Vamos testar... O que é que é que eu vou testar uns beat up. Eu já testei o Vales, né? Vou testar aqui. Nem esse não, nem esse daqui. Vou testar o Gaivã. Esse aqui é baseado no... Um seriado daqueles Super Sentai. Joguinho legalzinho esse daqui. Vê se dá para cortar, deu. Esse aqui é naquele estilo briga de rua. Senão eu não sei como é que faz para transformar ele. O que é isso? Ele solta um peido? Eu não entendi o que ele faz ali. Eu acho que quanto mais porrada eu dou, uma hora ele se transforma. Eu não sei se é assim, não. Eu não sei se é assim, não. O bicho eu consegui me bater. Toma, Cretino. Caraca, ele pulou meu soco. Corre, Cretino. Ganhou uma bolinha aqui. Deixa eu ver se dá para se transformar. O botão não é... É, é só apertar o Select que ele transforma. Parece que tem um tempo para você... ficar transformado assim, mas eu não tenho certeza não. Eu vi você pulando, seu otário. Nossa, ele toma uma porrada também assim. Eu fico vencível ou não. E se eu ficar apanhando eu vou... E qual é? Vamos acertar. Isso que ele me dá outra voadora, viu? Ganhei um dinheirinho aqui. Ih, estou quase morrendo. Estou com a metade da energia. Vou ter esse aqui primeiro, que ele é mais chatinho. Toma. Olha, Cretino. Opa, eles pegaram isso aqui que enche a energia. O outro me derrubou. Não cheguei a acompanhar esse seriado aqui, não. Olha só. Vou sair daqui. Não, não era para a gente transformar, não. Acabou o tempo. O gato me atrapalhando aqui. Ele pode passar na minha frente, não é o que eu estou gravando. O gato tem a incrível habilidade de ficar na nossa frente. Na frente do que a gente está fazendo. Vamos lá, ganhei tempo aqui. Toma, Cretino. Corre. Ah. Vamos de novo. Vamos no socão aqui, ó. Eu quero me transformar de novo. Não, transformei. Esse bicho aqui é chato pra caramba. Ah, você está de sacanagem comigo, não está não? Olha lá, o cara está me arrebentando, mano. Vou morrer pra esse cara aqui. Como é que é esse... Deixa eu me transformar aqui. Ele tinha um golpe que girava. Só não sei como é que faz isso daí. Na hora que eu vou chegar perto e morrer. Na hora que eu vou chegar perto e o cara dá um soco. Vou tentar fazer isso aqui. Vai rolar só você apertar o diagonal. Ah, olha lá. O cara bate certinho. Ah, o rolado dá dano neles, ó. Opa. Vamos transformar, já que está cheio. Aí vem outro por trás. Começou a covardia. Olha lá. Juntou dois, ó. Dois contra um, você não consegue fazer nada. Ah! Vingança será maligna. Bora. Toma aí, socorro. Não pula, não. Tô na hora que eu tento... Ah, roubo, mano. Não, é pra virar pra lá, pula. Gente, como é que eu vou sair daqui? Nem sei o que eu fiz ali. Ah! Toma, suscretinho. Ih, vou morrer. Vou morrer. Pô, assim não dá, né? Como é que eu vou sair daí? Se eu pula de mim, olha lá. Ele não deixa o... Acho que a gente não deixa eu me levantar, olha lá. Olha lá, já era. Vou morrer. Ah, essa daí... É bom covardia esse jogo, cara. Olha lá. Olha lá. Não. Energia. Ah, vou transformar logo. Quero nem saber. Se eu se transformar desse mais alcance, pra ele seria bom, né? Mas não muda nada. Então, vou trocar de jogo. Tem animaçãozinho. Vamos ver o outro jogo aqui. É uma covardia. Tô pensando que... É esse daqui, né? Que todo mundo... Quase ninguém teve a oportunidade de conhecer. Na época, só aquele do Super Nintendo aqui. Que era todo capado. E eu resetei sem querer, olha. Vou avançar aqui rápido. Apertei o Select to Start e resetou sem querer. Bora, bora, meu filho. Vamos, vamos. Esse jogo aqui era o poder na época. Esse ponteiro daqui, que ele tá me atrapalhando. Não dá pra esconder, ele não deu. Entrename. Player 1. Pronto, é que vem aqui em cima, né? Bora, Game Start. Esse jogo é difícil pra caramba. Vou acelerar aqui. Não tem problema com a Konami, né? Que a Konami é chatinha pra caramba. Com essas animação dela. Quase que eu reservo o troço de novo. Vou enfrentar a morte, ele. É o Richter. O troço... Agora ele vai soltar o... Ai, quase que pega de mim. Vem cá, Cristina. Vem cá. Fugiu. Parece que eu não consigo pular a magia dele. Aqui, essa fase aqui no Super Nintendo era bonitona. O fogo ficava subindo. Fazer o que? Era cartucho, não podia ter o conteúdo todo, né? Só tinha gráfico. E aí, pegou. Sabia que ia pegar animais. Aqui é melhor o machado, né? Um monstrão de pedra aqui, que eu morro sempre pra ele. Morrer na primeira fase, só eu comigo mesmo. Pesca-dinha. Esses bichos que caem aqui, dá um susto. Eles caem da janela, tá vendo? Do nada eles aparecem. Eu sempre tomo o dano desse bicho do... Morreu. Pegou o dinheiro aqui, o Dinheirama. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem um frangão aqui. É que é o único jogo que os frangos ficam escondidos no... Nas pedra. Aqui tem uma passagem secreta, mas eu não vou por ela. Vou por aqui, eu quero enfrentar aqueles gigantões pedra, eu quero matar ele. Ele me deu um couro da outra vez que eu testei esse jogo aqui. Ai, mocego. Hum, tomei uma moncegada. Aqui, ó. É você... É você que me matou da outra vez, seu cretino. Toma. Hum, me acertou. Poxa, ele me acertou de novo. Consegui matar ele agora. O bicho já assaltou três tiros só pra complicar a vida do... Nossa, mais um lascou. Nossa, que socão que ele me deu agora, hein. Nossa, e de novo? Veio no foguinho. Deixa eu ver, esse jogo é muito difícil. O controle é horrível. Opa, entrei no lugar errado, é aqui. Testei o VARES, já testei o... Esse RENEBLASTER aqui é legal também. Testei o GAIVAN. Testei o Bomberman, né. Bomberman aqui é difícil pra caramba, ele tem tempo. Bomberman é 94. Bomberman é 94. Bomberman é 94. O tempo dele é muito curto. O tempo dele é muito curto. E o dinossauro... E o dinossauro... Oi, cê daí? Peguei fogo... Cê daí, boneco? Só que a caveira ali me mata, não posso pegar ela, não. Ih, morri. Ah! Ah, o dinossaurinho pula, me salvei. Boa sorte. Eu peguei mais fogo. Ah, mas tem que botar, eu tenho que passar de fase. Se não, eu peguei outro dinossaurinho aqui, mas já tem, né. Ah, perdi o dinossauro, demorinho. Ih, vou morrer. Ah, muito burro. Não sei jogar de jogo não, tem tempo que eu não jogo isso também. Agora, o jogo mais difícil pra terminar. Esse aqui. Esse jogo aqui é muito bom. Mesmo no easy, ele é impossível. Tem que ter muita paciência pra jogar isso aqui. Abre! Ó, esse aqui o cara já vem dando na voadora, já. Eu quero... Solta, cretinho. Ó, ele cerca a gente, os caras, tá vendo? Ó, o outro... Esse aqui ele ia vir na voadora. Ó, se der mole, ele já vem na voadora. Pode dar mole, não. Ó. Ver o loirinho ali. Ó, nem... Milagre não tô... Ó, falei que eles vêm na voadora? Não dá tempo nem de esquivar. Morreram. Falei? Vem na voadora, não dá nem tempo de ver eles. Eles... Eles já aparecem na tela já na voadora, já pra te... Te arrebentar. Ó. Toma, otário. Toma. Toma. Ó, não nem deu tempo de pular e fazer a voadora, hein. Ó lá. Robar muito esse jogo. Ó, viu? Ó, voadora. Toma, cretino. Tô vendo, eles te cercam, eles... Eles são espertos pra caramba. Aí eu não venho os dois de frente, não. Eles sempre arrumam um jeito de te cercar... Pra te deixar em maus lençóis. Toma, uma joelhada na cara aí, cretino. E aí, eu... Errei o... Errei o helicóptero. O cretino nem me deu e não... A voadora. Nossa, sair da outra rapidinho. esse jogo aqui é covarde, toma a voadora, o outro abaixou, o outro já vindo a voadora vem, 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 morreu outro? morreu, uma ajoelhada aí cretino, tá me incomodando esse pão de núcleo, deixa eu ver que isso aqui pulo de quadra limite de pulo de quadra em vertical com as minerações, entrada é aqui mesmo que eu tinha que mexer o vídeo composto fica feio eu acho que é isso aqui ó, tem limite de spray tinha uma opção aqui que deixava... coleta de cores, não lembro onde é, vai ficar do jeito que tá do jeito que tá porque eu não tô achando... deixa eu ver aqui se eu consigo... não, mesmo assim tá cortando aqui em baixo vou ver se colocar em fullscreen né, deixa eu apertar o F aqui... é, fullscreen resolviu mas eu não sei se vai gravar assim, vou tirar o fullscreen toma seus cretino... queria saber se ele faz mais algum tipo de golpe... o F1... morre na ajoelhada aí cretino... o outro veio agora o verdinho, devia estar bugado... o meu ponteiro ficou zoado... vou tirar o meu ponteiro da tela aqui... passou por dentro do cara voadora... uma mentira... agora veio os dois ó... não dá nem tempo de sair... na hora... na hora do pulo ele conseguiu pegar no alto... o suco me pega ali, isso tá no easy gente! deixa eu apelar um pouquinho aí... eu hein... botei no fácil... bosta desse jogo... pela dupla... caraca... vai jogar o negócio... agora é o outro que vai jogar... quer ver... ah morri... medo de tomar uma passada... vocês não vão pegar o negócio... ele vai tentar pegar o negócio... como é que sai de soltar isso mesmo que eu não lembro... eu não lembro como é que solta isso... ai caí embaixo o que sai deles... de novo... vamos lá... Ju... na primeira fase... olha aí cretino... e quase que eu morri oh mamon por esse grandão aqui vem cá meu filho vem esse chefe aqui no marquês já era difícil pra caramba tá fazendo isso que ele morre 11 segundos vambora bora volta logo 10 segundos bora filhão 9 não é tempo de passar dele não 8 7 6 5 vou morrer 4 bora morre troço 3 ufa foi passei de fase agora vai vir aquela animaçãozinha é pessoal vou terminar o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado que o vídeo ajude vocês a incrementar a jogatina de vocês qualquer dúvida só deixe um comentário fui o vídeo o vídeo o vídeo Obrigado.